Arraial 2019 da Arraial 2022 Na quarta-feira eu estava na biblioteca a fazer exercícios de contabilidade com qualquer bom aluno de contabilidade quando olho pela janela e vejo que estão a montar barracas de vender cerveja no dia seguinte quinta-feira ia ser o que era denominado de Arraial que é basicamente uma desculpa para vender alcoó a aos alunos aquilo começava às 9h30, portanto 9h14 apanhei comboios cheguei às 9h40 e mais uma vez foi a primeira a chegar porque obviamente ninguém vai para uma festa da escala que começa eu não sou muito de festas como já referi várias vezes então fui logo direto ao álcool que era para ajudar a aliviar esta pressão social que é conviver com pessoas as empregas de 0,1 era no ano enquanto as empregas de 0,5 eram de 1,80€ depois tinhas os packs de 6 que eram 5€ depois as sangrias tinhas as sangrias de 0,1 que era 1,80€ e tinhas as sangrias de 0,5 que eram 2,20€ o potinho também deve ter vindo ao IPS porque eu não me lembro de comprar um copo de sangria tão caro e por falar em copos nós tínhamos efetivamente de comprar os copos portanto tínhamos de beber, ficava 1€ cada copo e se eu tivesse de lembrar que tínhamos de levar copos tinha tratado de estar cá em casa e assim escusava de ter gastado 1€ a mais e já que temos este assunto, apresento-se a minha coleção de copos danís e os seus copos então como já mostrei, tenho estes 2 grandes tenho mais estes 2 do IPS um deles está desgastado, portanto deve ser da minha semana de acolhimento quando entrei em 2019 e tenho mais este aqui, que há de ter sido este ano em maio na festa da faculdade eu tinha outro deste género em 2019, mas o dei lá à minha ex e o meu casaco, que é a minha sweat e a minha felicidade e a merda do meu gelado com Nutella tenho este aqui da FCT que eu imagino que seja de 2019 quer dizer, em 2018 eu também tive um, mas e por fim temos este copo, que é da festa da Halloween na faculdade de letras de 2019 resultado final dessa história conheci uma rapariga, ela queimou uma mão já agora, essa foto foi tirada a 10 de dezembro de 2019 ou seja, um mês depois porque quando aquilo aconteceu, eu fiquei literalmente sem pele voltando ao real, também havia lá uma bancada com o nome da Tosteca que nós fomos há duas semanas, no jantar de curso já podias lá comprar bebidas mais normais como chotes, caipirinhas, etc eu obviamente fui comprar a minha caipirinha que, ao contrário da Tosteca, não só era melhor como era 50 cêntimos mais barata, portanto para terem uma ideia, eu tinha 5 euros na carteira pedi 10 euros ao meu pai antes de sair de casa e depois ainda levantei mais 10 euros na faculdade e mesmo assim consegui gastar menos dinheiro do que no real 2019 no real 2019 estava tão utilizado que mandei uma mensagem no grupo de uma curso a dizer ah, venham lá, eu tenho 20 euros resultado, quando chegou a hora de ir embora eu meti a mão no bolso e tipo, achei que tinha perdido o dinheiro mas não, eu efetivamente gastei 20 euros a pagar vidas a toda a gente bom, o meu pai pagou, mas... voltando para o presente real 2022 eu vi 6 copos de sangria de 0,5 e uma caipirinha contudo, infelizmente, a noite não foi só coisas boas traíram uma confiança sabem, se é fé unido e quando se faz uma promessa é suposto cumprir e do que é que estou a falar? pergunto a vocês então, quarta-feira, o dia anterior ao real estávamos a ter uma aula de contabilidade e o professor, por mais escrito que seja não estava a explicar as coisas da melhor forma possível então, eu peguei no meu telemóvel e terei foto das coisas que já tinha feito em 2019 e mandei ao pessoal daquela turma dos quais sabia o nome para os tentares dar da melhor forma possível uma hora ou duas depois, uma colega manda mensagem a partir da resolução do exercício seguinte eu mandei mais juntamente com outros apontamentos das cenas e disse, olha, deves-me um shot e a rapariga responde, combinados tipo, com bem pontos de exclamação e eu, ok tenho um shot graça agora, vejam a facada que foi no coração eu ver a amperela no real dizer, olha, deves-me um shot e ela responder um shot, eu não tenho dinheiro a minha conta está a zeros já não há respeito pelas pessoas que se é fé unido mas afinal, qual é a grande cidade de tanto álbum? então, como eu disse, ele começava às 9h30 ou nisso estava a passar de música de fundo mas depois lá começaram a tocar as tunas da faculdade eu pensei para mim bom, ala, até às 11h da noite então, até lá devem passar este tipo de música e depois já começa a passar a música de jeito só que não foi isso que aconteceu até à 1h da manhã a única coisa que passaram foi música esterrinha e música das tunas e com todo o maior respeito possível para essas pessoas talentosas ninguém estava ali para ouvir aquilo bom, 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 bom e o trabalho vai a dar bom, bom, bom e vai ser pior que dá houve pessoal que basou alguma itala antes do DJ aparecer pois já estavam lá há horas e não estavam a aguentar estar a gastar a linha por uma festa que não existia é uma merda falei um pouco com as colegas do segundo ano em que elas disseram que eu tinha de beber tinha o copo vazio e não sei o quê e uma delas disse que só se lembrava de mim porque eu tinha sido o gajo que dançou com a colega na discoteca eu onde ia ter uma reputação boa falei um bafo no magasão que os colegas tinham e ao contrário de dar um beijo na testa de um gajo foi a coisa mais normal que fiz este ano na faculdade e por acaso achei engraçado eles fazerem aquelas condidas às duas da manhã, tipo a um canto sendo que eu e colegas meus já fumámos uma na parte de fora do bar às dez da manhã com o pessoal a usar o bar portanto não sei mas é pessoal do Pinhal Novo, fazer o quê, né? Tô? Tu também és do Pinhal Novo Imagina isso é de Lisboa Tu não achaste lá? Cala! Eu e mais dois colegas meus dançámos com segurança o que se me perguntarem nem algo que eu achei que fosse dizer ou fazer na vida mas como disse um sábio uma vez temos todos um pequeno castelo branco dentro de nós e depois ia às quatro da manhã chamamos o mar e fomos para casa quando passámos a reta do McDonald's eu tive que pedir ao gajo para encostar um bocadinho ele parou, eu saí recitei o artigo 1 do código civil e pronto, voltei a entrar e já estava pronto para o outro o cargo estava pronto era para ir 20 minutos a pé até casa são quatro e trinta e seis meu Deus acabámos de sair e eu já estou aí para casa só falta de 20 minutos a pé não mais bebida só desperdício de dinheiro e arrependimento portanto, já estamos aí